A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Os Generais de Deus com Robert Slarden Smith Wigglesworth, Apóstolo da Fé Da primeira vez que ele ressuscitou alguém, ele precisou bater três vezes a pessoa na parede para que ela voltasse à vida. Ele também era muito conhecido por ser abrupto nas filas de oração. Ele batia nos cânceres e socava pessoas no estômago. Ele era rude no que dizia para fazerem. Ninguém menos que Smith Wigglesworth. Ele ficou conhecido por dizer, eu sou mil vezes maior por dentro do que por fora. Eu sou Robert Slarden, seja bem-vindo. As ilhas britânicas produziram muita grandeza no mundo, ajudaram a formar nações e resolveram guerras. Mas a Grã-Bretanha também é conhecida por como abençoou o mundo com a fé cristã. John Wesley veio de lá. George Jeffries do movimento Ela. E talvez uma das personalidades mais incomuns, especialmente no mundo pentecostal, um homem chamado Smith Wigglesworth. Quando eu comecei a estudar a vida de grandes pregadores e líderes avivalistas, eu li a biografia do Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Quando eu li, eu pensei, será que essas histórias são verdades sobre como ele pregou e orou pelos enfermos? E eu comecei minha jornada para ver se as histórias eram verdadeiras e eram verdadeiras. Smith Wigglesworth era conhecido pela sua habilidade em comum de gerar fé no coração das pessoas quando pregava. Mas provavelmente a história que agora permanece, muito depois da sua morte, é como ele era abrupto, como ele era pouco delicado na forma como orava, por aqueles que buscavam a cura. Recebendo orações. Vamos começar por onde o Wigglesworth começou a sua vida, então. Como eu disse, ele veio da Grã-Bretanha. E você consegue acreditar, a Inglaterra hoje sendo tão calma, tão serena, de lá vem uma personalidade em comum que não se comporta como um britânico. Não havia nada de britânico na forma como ele orava por pessoas, como respondia perguntas, até para perguntas mais simples e lógicas. Uma vez ele orou por um homem que precisava de cura. Numa noite, o homem voltou na outra noite e ele disse, Eu não orei por você ontem? E o homem disse, sim, mas eu não fui curado. O Wigglesworth disse, isso é incredulidade na minha fila de oração. Empurrou o homem, o tirou da fila e não orou por ele. O Wigglesworth queria que se ora uma vez é fé, se ora duas vezes é incredulidade. Então isso nos mostra um pouco da personalidade dele, de como ele era, do seu jeito. Ele nasceu de novo quando era um garoto. Ele foi criado em Bradford e ia para a igreja metodista da sua avó, onde encontrou Jesus. E então quando o bispo o confirmou na igreja da Inglaterra, ele percebeu, ou se tornou ciente, eu diria, da presença de Deus. E é a primeira vez que ele registra em seus escritos que ele sentiu e se tornou consciente da presença tangível de Deus. O que seria algo pelo que ele viveria e desejaria pelo resto da sua vida depois que entrou no ministério? Agora, para entender a vida de Wigglesworth um pouco melhor, estamos nos anos 1800, do meio para o final dos anos 1800, e havia um grupo avivalista chamado Exército da Salvação. A maioria das pessoas do Exército da Salvação hoje na Inglaterra, América, no mundo, não atuam hoje como quando William Booth e sua esposa Catherine estavam vivos e fundaram o Exército da Salvação. Se você estivesse vivo em meados de 1800, você se juntaria ao Exército da Salvação, era onde Deus estava movendo as peças mais críticas e poderosas naquela época. Aquelas pessoas oravam por almas, iam para as piores primeiro e as ganhavam. Então, foi aí que o Wigglesworth começou o seu ministério. Ele não começou orando pelos enfermos, ele começou trabalhando no Exército da Salvação, ganhando almas e trabalhando no que chamamos hoje de departamento infantil. O trabalho dele era o seguinte, ele ganhou um pequeno pônei e andava pelas ruas de Bradford. Sabemos como pôneis atraem crianças e todas aquelas crianças vinham, queriam tocar no pônei, subir no pônei. Então, o Wigglesworth dizia, eu vou te dar uma carona para a Igreja do Exército da Salvação, de ida e volta, se você for à igreja comigo. E todas as crianças, sim, nós vamos. E foi assim que o Wigglesworth começou o seu ministério para Jesus. E em uma das reuniões do Exército da Salvação, havia uma mulher que pregava. Naquela época, era muito incomum para mulheres pregarem. Então, o Exército da Salvação capacitar uma mulher e deixar ela pregar naquela época era algo grande, nos meados de 1800. E então, em determinado momento, aquela irmã estava pregando. O Wigglesworth assistia de uma varanda e ela fez o apelo para Jesus. E ele notou que uma mulher ia pelo corredor e entregou a vida para Jesus naquele dia. E enquanto ele assistia aquela mulher caminhando em direção ao altar, o Senhor falou que aquela mulher era a sua esposa. O nome dela era Polly. Então, naquele dia, Polly foi salva e conheceu seu futuro marido. O Wigglesworth desceu do mezanino depois do culto e a encontrou, apresentou-se para ela e começou a se apossar dela, se eu posso dizer assim com todo respeito, claro, devido às mulheres. Ele começou a agir como se já fossem casados e ela ficou um pouco desconfortável. Mas depois de pouco tempo, descobriram que foram feitos um para o outro, que era benção estarem juntos e se amaram. Eles se casaram. Então, agora temos um grande time. Senhor e senhora Wigglesworth trabalhando juntos. Mas havia outro problema. E o problema era que Smith Wigglesworth era gago. Ele não conseguia falar claramente. Era por isso que ele trabalhava com crianças no departamento infantil e na organização do altar, porque aí nunca seria desafiado a subir na plataforma. Ele não conseguia falar nenhuma sentença sem que aquilo fosse um desafio para ele. Mas a esposa dele, Polly, era uma pregadora agitada e firme. E sabe, no Exército da Salvação naquela época, essa era a personalidade de todos os pregadores. E então, era ela que subia na plataforma e pregava, ia para as ruas e pregava. Então, ela ficava empurrando o Smith para pregar. E ele até queria, mas tinha esse impedimento na fala. E então, eles tiveram muitas discussões e brigas por causa desse problema. Ele dizia, você pregue e me deixe em paz. Porque ele tinha vergonha. E sabe, eles eram um casal feliz até, mas tinham esses desafios. Então, depois de um tempo dessas discussões, depois de toda aquela agitação, finalmente decidiram que ela iria pregar e ele continuaria fazendo o que fazia. E houve paz sobre aquele assunto. Então, deixa eu recapitular aqui. Smith Wigglesworth foi salvo quando criança. Foi confirmado pelo bispo. Sentiu a presença de Deus pela primeira vez na sua vida. E aí se envolveu com o Exército da Salvação. Eu acho que ele tinha 16 anos quando aconteceu. Ele viu a futura esposa sendo salva. Eles casaram e começaram a trabalhar para o Senhor no Exército da Salvação. E ele não pregava porque ele era gago. Mas algo grande estava prestes a acontecer. O grande evento que estava prestes a acontecer na vida de Wigglesworth era o batismo no Espírito Santo. Em 1904, 5 e 6, o grande avivamento da Rua Azul aconteceu em Los Angeles. E aquele foi o berço do movimento pentecostal moderno. Hoje, o maior grupo dentre os cristãos protestantes é de pentecostais. Então, em menos de 150 anos, o povo pentecostal que acredita no falar em línguas, na cura divina, na libertação e que podemos ouvir a voz de Deus pessoalmente, é o maior grupo de cristãos protestantes do mundo. E aquilo era uma coisa nova que estava se espalhando no mundo na época. E o Wigglesworth abraçou a cura divina, mas não aceitava o batismo no Espírito Santo. Então, ele orava pelos doentes, mas a mudança mais dramática veio. Quando ele recebeu o Espírito Santo, havia um vigário inglês chamado Alexander Boddy em Sutherland, que tinha recebido o Espírito Santo e estava pregando o batismo no Espírito Santo, com fogo e o falar em outras línguas. Quando o Wigglesworth ouviu sobre aquilo, ele disse, eu vou lá ver se isso é verdade. Muita gente dizendo que aquilo era coisa do diabo, não pode ir lá, tenham cuidado, fiquem longe. O que é algo até comum no mundo cristão, quando algo novo está vindo, trazido à terra ou destacado pelo Espírito Santo, sempre aos críticos. Então, Smith, sendo uma pessoa ousada como ele era, decidiu ir ver com os próprios olhos. Ele deixa a esposa em casa, pois ela era um pouco mais cautelosa, preferiu ficar de longe. Ela estava envolvida no exército da salvação e a parte de cura divina estava começando a operar com ela. Então, ele vai até lá e ele percebe que aquelas pessoas tinham algo que ele precisava e ele interrompe o pregador enquanto ele está pregando e faz perguntas. Isso também fala da personalidade dele, ele não tinha medo. Quando ele estava com fome, ele ia lá e agarrava e recebia a resposta. Ele deixou aquele encontro batizado no Espírito Santo. E quando ele chegou em casa, foi isso que disse à esposa dele que algo estava diferente? Lembra quando eu falei que havia um embate, um atrito entre eles, sobre o fato de ele pregar publicamente ou não pregar publicamente? Bem, quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele voltou para casa em Bradford e disse à sua esposa, Polly, que ele queria pregar no domingo? Bem, aquilo surpreendeu ela, mas ela disse, se você quer, vai em frente. Ela sentou no último banco naquele encontro, ela não sabia bem o que pensar de tudo aquilo e durante todo o culto dizia para si mesma, esse não é o Smith que eu conheço, esse é outro Smith. Ele tinha recebido o Espírito Santo, começou a falar em línguas, a vida dele mudou e a gagueira desapareceu. Isto deu início ao ministério de Smith Wigglesworth no púlpito. Antes disso, ele fez muito pouco, ele cuidava do departamento infantil, novos convertidos, também orava pelos enfermos, mas ele recebeu o Espírito Santo, foi curado da sua gagueira, sua língua foi liberada e ele começou a pregar no púlpito. Polly deu um pulo no final do culto, correu até a frente e disse para o marido, eu quero o que você tem. E outro homem veio e disse, eu quero o que você tem. Notaram a mudança? Este foi o início do ministério de Wigglesworth como eu e você conhecemos, nas histórias que ouvimos. E à medida que isso começou a crescer na vida dele e da Polly, ele foi sendo mais cheio do Espírito e orando pelos enfermos. Você nota que eu estou na frente de uma velha cadeira de rodas do século XVIII e também algumas muletas aqui e era assim que as pessoas vinham, aos encontros do Smith Wigglesworth, vinham em cadeiras como esta, com muletas sofrendo, vinham pedindo por cura e pedindo para que ele as ajudasse a descobrir como Deus as ajudaria porque não havia auxílio médico para elas. E ele era tão abrupto na forma como fazia as coisas que e muitas histórias sobre ele ainda permanecem vivas, mesmo depois de 50 anos da sua morte. Por exemplo, ele ia orar por você e perguntava, o que é que há? Ele queria saber o que há de errado com você. E às vezes ele impunha as mãos de forma muito gentil, de forma polida e fazia uma oração. Ou ele podia dizer, faça isso! E gritava bem forte e dava o maior susto na multidão. E se você não fizesse, ele te agarrava e forçava a fazer. Então podemos dizer que ele era como um touro num armário de porcelana? Ele não era aquele britânico típico, polido e educado, com gestos suaves tomando chá, como hoje imaginamos um britânico na América. Ele era um touro numa loja de porcelana. Ele quebrava tudo o que era tradição. Mas as coisas funcionavam, funcionavam. Ele fazia aquilo e eram curados. Ele batia nas pessoas, ele batia nos caroços, em cânceres aparentes e ele dizia às pessoas na cadeira de rodas, levante-se dessa cadeira de rodas. Uma senhora no Arizona. Ele disse, levante. Ela disse, eu não posso. Então ele disse, cale a boca e levante. Continuou discutindo com ela até que deu um safanão nela e disse, não me responda mais assim. Ela foi curada. Então, sabe, Wigglesworth, eu não sei se gostariam dele hoje. Tem gente que pensa, uau, isso é ótimo. Mas e se fosse você naquela cadeira de rodas? Se fosse a pessoa com quem ele gritou? Então se coloque no lugar delas. Eu pessoalmente gosto, gosto dessas coisas intensas. Mas o mais importante era que funcionava. Agora veja, Smith Wigglesworth não tinha isso porque tinha um dom especial. Smith Wigglesworth viveu uma vida que criou o tipo de fé e o tipo de relacionamento que dava esse tipo de resultados. Eu não acredito e nem penso em propagar um tipo de vida cristã no qual Deus tem pessoas favoritas e ele deu coisas a essas pessoas que não deu a outras. Quando Deus deu a salvação, Deus deu o batismo no Espírito Santo, deu a medida de fé, é igual para todos. É o que você faz com o que Deus te deu que faz a diferença. Não é como você recebe as bênçãos de Deus, os dons de Deus e o chamado de Deus. Smith Wigglesworth disse que ele nunca passava mais de 15 minutos sem ler a Bíblia ou orar. Então, eu tentei isso algumas vezes e é difícil de fazer. Imagine, a cada 15 minutos você tem que parar e lembrar de alguma passagem, confessá-la ou fazer uma oração. Eu diria que é um grande desafio para todos nós, mas quando você edifica sua fé, seu relacionamento dessa forma, você pode gritar com uma mulher na cadeira de rodas e curá-la? Você pode ir para alguém que tem um caroço ou um tumor, dar um tapa e o caroço cair? Continuamos querendo ver isso e nos perguntamos por que esse tipo de coisa não acontece hoje? Eu penso que a resposta é algo simples. Não pagamos o preço espiritual ou não fazemos as coisas espirituais que criam? O relacionamento, a unção tangível e a fé que cria esse tipo de milagres no mundo hoje? E o meu desejo com esse programa é que você seja desafiado a fazer algo novo e não fique falando como muita gente, ah, isso foi antigamente. Pode continuar acontecendo porque Deus é sempre o mesmo? Somos nós que temos que mudar e melhorar, não Deus? Ele ainda está disposto? Ele ainda quer? Ele ainda está operando e busca alguém para fazê-lo? Você pode ser o próximo general como o Eaglesworth? Eu vou mostrar um breve vídeo do Dr. Lester Sumrall, meu pai espiritual. Eu passei muitos anos com ele. Tivemos tempos muito agradáveis. E os momentos que eu mais desfrutei era quando ele falava dos pregadores que ele conheceu quando era jovem. E ele conheceu o Smith Eaglesworth pessoalmente. Ele chegou a visitá-lo muitas vezes. Quando ele era missionário na Inglaterra, ele me contou que uma vez estava com o Smith Eaglesworth na Escócia, num grande acampamento pentecostal. Eles costumavam almoçar no chão fazendo como um piquenique. E depois do culto do domingo de manhã, eles colocaram a comida ali e pediram para o evangelista convidado, o Smith Eaglesworth, orar pela comida. E então o Eaglesworth disse, Senhor, você pode abençoar o que amaldiçoou? Então abençoe esse porco pensante, porque tinham assado um grande porco para o almoço naquele dia. E Sumrall disse que ele ficou ali rindo porque ninguém imaginava que o Eaglesworth, na frente de todo mundo, faria uma oração daquela para o almoço da igreja. Então, eu quero passar esse pequeno vídeo do Sumrall agora para vocês. Naquela mesma igreja onde eu estava pregando, no Tabernáculo das Boas Novas, naquela época havia mais de 3 mil pessoas sentadas, o Eaglesworth estava ali falando e no domingo à tarde ele tinha um culto de cura. E traziam pessoas de hospitais, com cadeira de rodas e todo tipo de situações, para que Smith Eaglesworth orasse por elas. E de um dos hospitais da região, um médico trouxe um caso muito grave de câncer. Queriam levar aquele homem doente porque ele estava para morrer. O doutor acompanhou ele e colocaram aquele doente, que estava numa maca, naquela plataforma. E lá vinha Smith Eaglesworth, que era conhecido por ser grosseiro, passando pela fila, orando pelas pessoas. E a forma como ele perguntava qual era a situação era qual o problema. Na parte da Inglaterra de onde ele vinha, as pessoas tinham um sotaque bem forte. Qual o problema? Ele queria dizer, como eu posso te ajudar? O que há de errado com você? Então ele chegou àquele paciente que estava deitado ali naquela maca. Ele estava com uma daquelas roupas de doente de hospital, sabe? Que não tem nada na parte de trás. O médico estava sentado perto com o estetoscópio nos seus ouvidos e ouvindo os batimentos cardíacos. E ele já tinha dito a todo mundo que aquele homem estava muito perto da morte. E quando o Eaglesworth disse qual o problema, o médico respondeu. E disse, ele está morrendo de câncer. O Eaglesworth perguntou, onde é? E o médico disse, é no estômago. E Smith Eaglesworth, talvez a pessoa mais estranha que eu já conheci na minha vida, ele levantou a sua mão e deu uma pancada no homem. Onde o câncer estava, no estômago. Ele bateu tão forte que o homem morreu. Sabe, as mãos dele caíram para fora da maca. E o médico gritou, ele está morto, está morto. Olhou para cima e disse, você o matou? Você o matou? A família vai te processar? Você o matou? Smith Eaglesworth não deu a mínima e ele disse, está curado? Ou seja, ele estava dizendo que o homem estava curado? Ele está curado? Sabe, o sotaque dele era algo diferente mesmo. Ele disse, ele está curado. E ele não parou, sabe? Ele continuou com a fila de oração. Cerca de dez minutos depois naquela fila, lá vinha o homem andando. Ele se levantou daquela maca, afastou o médico para o lado e ele foi andando e com aquele vestidinho engraçado de hospital, que vem até embaixo assim, aberto atrás, e lá estava ele seguindo Smith Eaglesworth com as suas mãos levantadas para o céu, louvando a Deus e ele dizia, eu não tenho mais nenhuma dor, me sinto maravilhoso por dentro, eu tenho uma energia agora que não tenho a não sei nem quanto tempo e ele o estava seguindo. E Smith Eaglesworth era tão estranho que ele não virou para trás e disse, ah, graças a Deus, vamos louvar ao Senhor. Ele era tão diferente que ele só disse, bem, louve a Deus por isso e continuou orando pelas pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse testemunho do irmão Lester Sumrall. A esposa do Smith Eaglesworth morreu muitos, muitos anos antes de ele morrer e a partir daí a sua vida decolou internacionalmente. E eu acho que é importante falar isso sobre a vida do Eaglesworth, que quando a sua esposa foi estar com o Senhor, ele decidiu sair daquela casa, sair do seu lar, sair da cidade e ir pelo mundo? Quando algo acontece na sua vida como um revés ou algo doloroso, a perda de um ente querido, você tem que decidir avançar ou ficar ali sentado em luto lamentando? Smith Eaglesworth sofreu um pouco, daí se levantou e disse, vamos avançar? Se tornou o Smith Eaglesworth o itinerante? Ele foi para a África do Sul, levou o pentecostalismo para a Nova Zelândia, Austrália, ele veio para a América muitas vezes? Então ele se levantou e fez com que a dor se tornasse algo positivo? Então eu quero apresentar isso a você. Se você está passando por algo desafiador, como a perda de um ente querido ou um cônjuge, você pode sim ter um tempo de luto, isso é lícito, mas depois levante. Mas então levante e faça algo maior, mais elevado, mais alto e melhor? Faça o diabo pagar por isso e faça sua vida valer como minha avó dizia, não morra até você de fato estar morto? E sabe, faça algo para Deus e faça com ousadia e faça grande. Sabe, em todos esses anos que eu venho pesquisando e coletando coisas sobre Smith Eaglesworth, eu descobri uma coisa muito rara e deixei agora para o final desse programa. A única filmagem de Smith Eaglesworth que existe neste mundo, eu encontrei, eu tinha visto uma senhora que trabalhava em uma igreja, ela cuidava de uma livraria e lá eu vi uma foto daquela senhora jovem com o seu pai, com uma câmera de filmagem e depois disso eu e um dos meus amigos começamos a procurar esta mulher e finalmente eu a encontrei, estava em Los Angeles, eu nem acreditei em Los Angeles e então eu liguei para ela e perguntei se eu podia ir vê-la e eu perguntei se ela tinha alguma filmagem do Eaglesworth, ela disse sim e eu posso fazer uma cópia e ela disse não, é coisa de família, eu disse mas ele é parte da família de Deus e todos queremos vê-lo e eu tive que esperar ela morrer para conseguir esta filmagem, então eu ligava a cada seis meses, ela ainda está aí, ela está viva e um dia a resposta foi ela foi para o céu e eu liguei para a família dela e eu peguei a filmagem, eu vou mostrar essa filmagem no final desse programa, é ele na casa dele na estrada 70 Victor Bradford, Inglaterra, não perca isso. Agora outra coisa que eu gostei de fazer sobre o Eaglesworth foi publicar todos os seus sermões inéditos, eu publiquei um grande livro de 850 páginas, mas eu tenho algumas citações dele que eu escrevi aqui, permita-me lê-las, para que você receba um pouco das declarações dele, o Eaglesworth dizia como eu disse no começo, eu sou mil vezes maior por dentro do que sou por fora, sua capacidade espiritual deve sempre ser maior do que a sua capacidade intelectual ou física, você faz isso orando, praticando a palavra, exercitando seu espírito para que ele seja forte todo o tempo, ele também disse, o medo olha para as coisas, a fé pula e pega elas, eu gosto dessa frase, ele disse, tem gente que gosta de ler a Bíblia em hebraico, outros a leem em grego, eu gosto de lê-la no Espírito Santo, o que para mim é típica e clássica, frase do Eaglesworth é exatamente como ele pensava, ele também disse, alguns vivem pelo que veem ou ouvem, mas eu não vivo pelo que eu vejo, nem vivo pelo que eu ouço, eu vivo pelo que eu creio e que vem da palavra de Deus, é por isso que o Eaglesworth era como era e podemos ser, da mesma forma se basearmos nossa vida, nossos sentimentos e emoções, basearmos nosso planejamento naquilo que a Bíblia diz e não o que está num jornal que as pessoas dizem ou na incredulidade que há na igreja, então baseie o que você acredita na Bíblia e fique sempre firme porque Deus manterá suas promessas, agora muitas vezes não falamos dos críticos do Eaglesworth e sim ele tinha críticos, qualquer um que obedece a Deus e faz algo fora do normal, fora do tradicional entediante, dessa coisa que se condicionou chamar cristianismo aceitável, vai ter críticos, se você obedece a Deus e sai dos limites do cristianismo entediante, alguém, pode até ser próximo, vai reagir e começaram a não gostar do Eaglesworth, sabe, porque ele batia abruptamente em alguém ou balançava as pessoas e perguntaram a ele, o Eaglesworth, por que você é tão agressivo na fila de oração? E ele disse, bem, eu não sou agressivo, você é assim, você chacoalha as pessoas, você bate em pessoas, você chacoalha os membros delas, eu não bato nelas, eu bato é no diabo, elas que ficam no caminho. E ele ia embora. Bem, era o tipo de humor do Eaglesworth. Smith Eaglesworth teve críticos, como eu disse, e ele dizia, fechem seus guarda-chuvas do preconceito e desfrutem das últimas chuvas. E eu acho que você que está assistindo deveria fazer o mesmo. Eu acho que alguns de vocês pregadores, alguns que já estão na igreja há muito tempo e já viram coisas belas e feias no cristianismo de hoje, vocês abriram um guarda-chuva de preconceito, dúvida, incredulidade e disseram, ah, eu não quero isso. Jesus ainda é o mesmo, a palavra dele ainda funciona. Mas você não deixa a chuva do Espírito entrar em sua vida, te molhar e te fazer, fazer você crescer como uma planta. Eu digo a você o que o Eaglesworth disse aos críticos, feche seu guarda-chuva e desfrute das últimas chuvas. Ele também dizia, fogo selvagem é melhor que fogo nenhum. Sabe, às vezes quando Deus começa a se mover, pessoas cometem erros. Eu estudo avivamentos desde os 12 anos de idade e uma coisa é certa, haverá coisas boas, haverá coisas ruins e coisas que você diz que são feias. Você não sabe o que é aquilo, mas você viu. Isso aconteceu em todo o mover de Deus. Então, fogo selvagem é melhor que fogo nenhum. Eu prefiro ter pessoas que são um pouco fora do normal, que exagera um pouco emocionalmente, do que ter pessoas sentadas, quietas, criticando o tempo todo. Sabe, uma pessoa que está viva produz som. Uma pessoa viva tem movimento e quando nada está vivo, não há som, não há movimento, não há necessidade de dinheiro ou comida, não é preciso ar. Então, o que diz que você está vivo é a sua fome, o seu desejo e o seu movimento. Quando você entra numa igreja e não há som, não há fome, não há vida ali. Simplesmente vá embora e procure um lugar onde haja vida. Eu olho para as pessoas, quando são pecadoras, vão para os lugares, as festas mais selvagens que existem, tudo muito cheio, lugares abarrotados, você fica cara a cara com outra pessoa do lado e você acha divertido, sai de lá às 5 horas da manhã, mas quando você foi salvo, escolheu o lugar mais quieto e chato que você encontrou e chamou aquilo de igreja. Esqueça isso, vá para um lugar que tenha uma música viva, uma pregação forte, uma missão para ir a algum lugar. É onde Deus está? Eu aprendi em minha vida que a maioria dos lugares criticados por pessoas religiosas, é onde Deus está, onde ele está criando algo, fazendo algo, e aí quem está morto critica porque a vida está ali. O Eaglesworth criava vida onde quer que ele fosse, ele também declarou, se o Espírito de Deus não se move, eu o movo. A primeira vez que eu li isso, eu pensei, o que ele quer dizer com isso? Sabe, soa até um pouco arrogante? Se o Espírito de Deus não se move, eu o movo. Bem, quando você de fato investiga o que ele estava dizendo, ele estava dizendo se o Espírito de Deus não está se movendo, eu sei o que o fará mover, o Espírito de Deus se move pela fé. Então eu darei um passo em direção à água, eu vou liberar a minha fé e o Espírito vai se mover para responder a minha fé baseada na Bíblia. O que ele quis dizer foi que se algo não está acontecendo, é porque não estamos crendo, não estamos indo além do intelecto ou da nossa zona de conforto. O que ele dizia era, se não está se movendo, eu vou dar um passo e fazer com que Deus venha. Então eu quero ter certeza que vivemos num dia em que sinais prodígios e maravilhas acontecem em sua vida, para você, através de você e na sua igreja. O mundo hoje precisa de novas igrejas, com homens como o Eaglesworth no passado. O Deus de Eaglesworth é o mesmo hoje? Temos que ter esse tipo de ousadia, sermos implacáveis contra o diabo e amar as pessoas? O que ele dizia é o mesmo? O que ele dizia é o mesmo? Smith Eaglesworth, Apóstolo da Fé, 1859-1947 A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos.